E aí galera, tudo bem? Eu sou o Marino Scheid e hoje o vídeo é sobre o canal. Ele acabou? Cara, faz tanto tempo que eu não gravo que eu precisei até me apresentar de novo. Caso você não lembre, eu sou o Marino. Eu não sei nem por onde começar esse vídeo, então eu vou parafrasear a dele. Olá, o que é isso? E o título do vídeo acaba sendo polêmico, né? Porque, né, como é que eu vou fazer esse vídeo? Tinha outro jeito de fazer? Tinha, tinha sim. Lógico que tinha, por que eu precisava colocar essa pergunta, né? Mas a verdade é que se você veio aqui só pela pergunta, eu aposto que ia te dar a resposta e o canal não vai acabar. Ele apenas entrou em hiatos, porque muitas coisas mudam na vida. E às vezes a gente muda de casa, como foi o meu caso. A gente muda um monte de coisas. Hoje, por exemplo, temos muito mais gatos do que das outras vezes. Mas uma coisa não mudou, que foi o meu amor por fazer vídeos. Inclusive, talvez vocês vejam algum novo aí que vocês não tenham visto passeando por aí. Porque, na real, tem uma mesa aqui atrás também, ó. Tem uma mesa nova aqui. E tinha uns dois aqui em cima, mas agora não estão mais. Eles ficaram meio tímidos e desceram. Então, o estúdio está praticamente igual, mas ao mesmo tempo tem algumas coisinhas diferentes, né? A guitarra vermelha está aqui do outro lado, está fora do vídeo. Tem alguns quadrinhos por aqui. Tem umas coisinhas novas, depois, se vocês quiserem, eu mostro. Bom, e esse vídeo é para quê? Para nada? Não, esse vídeo está aqui para eu contar para vocês que, primeiro, o canal não acabou, lógico, né? Postar, tem muitas razões, né? Para eu postar logo um novo vídeo no canal, depois de, sei lá, mais de um ano. E contar para vocês como vai ficar a programação do canal a partir de agora. E também contar para vocês novas ideias que eu estou pensando em implementar. Aí vocês podem dar sugestões de vocês aí nos comentários. Bom, número 1, programação do canal. A programação do canal, a princípio, vai ficar igual com 4 vídeos por semana. Eu diria de 3 ou 4 vídeos por semana, porque ela vai ser dividida em alguns assuntos. Eu pretendo ter um conteúdo mais fixo do canal, que vão ser esses vídeos semanais, ou seja, o mesmo esquema de antes. Vídeos sobre canto, produção musical, mixagem, composição, teoria, a mesma coisa. Só que, além disso, eu quero fazer algumas séries como se fossem temporadas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma temporada sobre as minhas músicas. Então, vai ter uma temporada, um grupo fechado de vídeos sobre esse assunto. Eu quero fazer também uma outra série mais descontraída, tipo, mais vlogs e tal. Então, vocês vão poder ver algumas outras coisas que não só eu no estúdio. E aí a gente vai intercalando tudo isso. Essas são algumas ideias. E esse aqui é o Cassio, ele veio dar oi. Uma outra coisa que eu quero muito fazer, eu ainda não sei exatamente como. Então, se você tiver uma ideia, pode deixar aí nos comentários. É criar um programa de streaming. Ou seja, ter uma programação, né? Ter alguns dias na semana, com horários pré-definidos. E, a princípio, eu pretendo fazer isso no YouTube. Porque daí os vídeos ficam já online pra quem quiser ver depois e tal. Não só quem tava online na stream. Mas fica um conteúdo mais interativo. E o assunto da stream vai ser sobre composição musical. E aí? Não é pra ver aí não, mano. Então, é um conteúdo que eu acho que vai ser muito legal. Ele vai ser interativo. Vão ter algumas propostas em relação à composição musical da minha parte. E aí a gente vai fazendo o processo meio que junto. Vocês podem tirar dúvidas. Podem perguntar coisas sobre composição, sobre teoria. Ou alguma outra dúvida. De repente, se tiver a ver ali, também vou responder. E eu acho que vai ficar bem interessante. Já aproveitando pra falar dessa parte de dúvidas. Muitos de vocês mandam perguntas ou até sugestões de vídeos aqui nos vídeos do canal. Nos comentários. E eu queria pedir pra vocês que fizessem... Eu vou abrir um desses asks da vida. Eu não sei exatamente qual que vai ser esse ask aí e tal. Mas eu vou deixar o link pra vocês logo logo. E aí pra vocês centralizarem todas as perguntas e sugestões de vídeo lá. Porque daí lá eu consigo ver melhor. Eu consigo responder melhor. Se você deixar a pergunta em um dos vídeos, é muito provável que eu não responda. Talvez se eu tiver assim à toa e tal. Vê lá e responder um ou outro. Mas assim, é muito provável que eu não vou responder. Tá bom? Isso porque fica muito complicado. Eu ter que olhar o YouTube, o Facebook, o Instagram e mais um monte de outras redes. Então, eu vou centralizar nesse link aí que eu ainda vou mandar pra vocês. E aí vocês podem perguntar tudo lá. Uma outra ideia que ainda tá por vir são cursos. Eu quero disponibilizar pra vocês cursos online. Esses cursos, a princípio, vão ser pagos. Mas eu pretendo colocar um valor acessível. Porque a minha ideia é fazer cursos relativamente pequenos. Pra que você possa adquirir módulos de conhecimento que você tenha interesse. E não, de repente, um curso muito grande. De repente, no futuro, até posso fazer um curso grande, englobando vários temas e tal. Mas, por enquanto, eu vou focar em cursos menores. E tudo isso ainda não é muito certo como vai ser pra mim. Então, eu ainda tô vendo o site. Tô vendo uma série de outras coisas. Mas, assim que tudo estiver certinho, eu vou disponibilizar pra vocês. E vou, claro, contar pra vocês em vídeo. E também, só pra contar pra vocês, que eu não deixei de dar aulas online. Então, se você tem interesse em aulas via Skype, ou um coaching vocal, algum pacote de sessões de coaching. Como eu já tinha falado em vídeo antes, dá pra gente fazer um pacote, por exemplo, de quatro sessões. Ou seja, quatro, como se fossem aulas, para identificar dificuldades suas. E montar um roteiro de estudo personalizado, pra que você desenvolva algum aspecto específico na sua voz. Tudo isso eu continuo fazendo. E vamos nós. Então, é isso. A gente vai ter várias ideias novas. Vai ter stream de composição. A princípio, sobre composição. De repente, pode mudar o tema, né? Sei lá. Vai ter cursos online. Vamos voltar a ter vídeos no canal. A gente vai ter algumas séries. Como essa parte das minhas músicas. A parte mais de vlogs também. E, agora sim, a gente vai se ver muito mais por aqui. Com conteúdo novo. Ficar só com conteúdo velho não dá, né gente? Então, é isso. Só pra lembrar vocês. Deem uma olhada aí nas pelícias que vocês têm interesse. Seja canto, produção musical, mixagem, masterização, composição musical, teoria musical. Tem uma infinidade de coisas. E também tem umas musiquinhas minhas por aí. Deem uma olhada lá e até a próxima.